Chuazeiros, tudo bem? Que saudade de vocês! Chique Tito Bruno aqui. Acabou a temporada 19 e 20. Parabéns, torcedor do Los Angeles Lakers. Você é campeão. Lebron conseguiu levar o seu quarto anel. E aí eu fiquei pensando aqui. Quais jogadores possuem mais títulos e estão jogando atualmente? Eu queria saber isso. Aí eu lancei aqui, fiz essa pesquisa, trouxe pra vocês. E aí tem coisa maravilhosa aqui, porque tem jogador que você nem imagina que tem muito título assim e tá nessa lista aqui. Eu lancei e peguei aqui o top 10 de jogadores com mais títulos. Montei um ranking bonitinho. A ordem de prioridade qual é? Porque você vai falar assim, nossa, mas o Stephen Curry não está em segundo? Não, ele não vai estar em segundo. Por quê? Porque eu trouxe por ordem de título recente. Então aquele jogador que tem o título mais recente vai ter prioridade pra ficar na frente, beleza? Antes eu queria fazer um breve resumo. Você sabe qual é o jogador que tem mais títulos na NBA? Aí você vai falar, Michael Jordan, Bruno. Não, não é Michael Jordan. É Bill Russell. Ele tem 11 títulos da NBA, ele tem 11 anéis, tem aquela fotinha maravilhosa que ele está assim com 11 anéis, não cabe nem em todos os dedos. Ele tem que colocar dois anéis em um dedo porque não cabe. Os seus títulos vieram de 1957 a 1969. Aí se você fizer uma matemática rápida aqui, deu 13 anos, certo? Ou seja, em 13 anos que ele atuou lá dentro do Boston Celtics, nesses 13 anos, somente dois anos ele não faturou título. Um foi em 58, quando o Atlanta foi campeão, e o outro foi em 67, quando ele perdeu nas finais de conferência pro Philadelphia. Olha que insano. 11 títulos na NBA. E aí eu queria fazer aqui, queria listar aqui alguns jogadores que não atuam mais na NBA, mas tem aqui seus recordes. Michael Jordan, Scott Pippe e Karim Abdujabar com 6 títulos na NBA. Rodman, Ron Harper, Steve Kerr, Colby, Fischer e Tim Duncan, que tem 5 títulos. Shaquille O'Neal, Ginobili e Parker com 4 títulos. Agora eu vou listar pra vocês, por ordem do décimo ao primeiro, quais jogadores estão atuando na NBA e tem título pra caramba. Número 10, Kevin Durant com 2 títulos. Esse jogador maravilhoso, esse cara que todas as pessoas amam, mentira, é uma pequena porcentagem, porque ele jogou de 2007 até 2016 no Oklahoma City Thunder. E em 2016, quando ele teve a chance de tirar aquela hegemonia do Golden State, eles estavam ganhando de 3 a 1, tomaram aquela virada de 4 a 3. Todo mundo falou assim, temos um time que pode bater o Golden State, talvez pra próxima temporada. Sabe o que ele fez? Ele saiu do Oklahoma e foi jogar lá no Golden State Warriors. Jogou no Golden State por 3 anos, a temporada 16, 17, 17, 18 e 18, 19. Nesses 3 anos, ele foi pra 3 finais com o Golden State. Os 2 primeiros anos, ele foi campeão, onde ele tem seus 2 títulos e 2 títulos de MVP das finais. No 3º ano, ele chegou na final contra o Toronto Raptors, e se você lembra disso, e foi muito triste, ele se machucou, não conseguiu jogar todas as partidas das finais e eles perderam pro Toronto Raptors. Número 9, Kawhi Leonard com 2 títulos. Caramba, Bruno! Você já trouxe logo duas pancadas, os caras estão em 9 e 10, Kawhi Leonard e Kevin Durant são top 9 e top 10? Porque tem surpresa que vai chegar por aí. Kawhi Leonard ganhou o seu primeiro título da NBA pelo San Antonio Spurs em 2014, onde ele foi também MVP das finais. Depois, no último ano que ele tava no Spurs, tava tudo conturbado, ele tava lá e parecia que ele não tava voltando a jogar bem, parecia que ele não era mais um jogador que iria prosperar. E aí, trocaram ele pro Toronto Raptors, um time sem título, um time com pouca história, e todo mundo falou, bom, acabou, né? Acabou, trouxeram o De Rosa, que é um excelente jogador e poderia trazer títulos pro San Antonio Spurs, mas aí é que está, renasceu das cinzas como uma fênix. E Kawhi Leonard levou aquele time do Toronto Raptors, onde ninguém esperava chegar a lugar nenhum, levou pras finais, pegou aquele super time do Golden State Warriors, com o Klay Thompson, o Stephen Curry, o Trey Mobley e o Kevin Durant, ganharam desse super time, trouxe o primeiro caneco pro Toronto, e foi MVP das finais de novo. Kawhi Leonard, dois títulos no nosso top 9. Agora, nós temos quatro jogadores empatados. Coloquei na quinta posição, então seria o top 5 ali, porque é o quinto, sexto, sétimo e o oitavo, todos empatados. São eles, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e André Godala. Este quarteto maravilhoso que jogou no Golden State Warriors, o único desses quatro que saiu até o momento é o André e Godala. Eles ganharam três títulos juntos, a temporada 2014-2015, a temporada 2016-2017 e a temporada 2017-2018. Chegaram ao todo a cinco finais consecutivas, levando três títulos pro Warriors, perdendo 2-1 pra Cleveland, aquela virada histórica do Cavaliers, e perdendo outra pro Toronto Raptors, dando o primeiro caneco pro time canadense. Esse quarteto é maravilhoso. O André Godala saiu, ficou um trio genial. E esse trio ainda pode prosperar muito. Essa temporada eles não apareceram por conta de lesões, então Stephen Curry nem atuou essa temporada. O time passou por diversas mudanças. Kevin Durant saiu, foi jogar no Brooklyn Nets, também lesionado, não conseguiu atuar essa temporada pela Brooklyn Nets. Então a gente tem times que não atuaram essa temporada, que tem muito pra jogar e tem potencial de título pro ano que vem. E esse é o nosso top 5 com 3 títulos da NBA. Bruno do Céu. E onde é que estão esses outros 4 aí? Quem são esses outros 4? São nomes maravilhosos que vocês não perdem por esperar. Antes de eu falar esse nome, deixa seu like, que o Jack já deu, dá uma moralzinha aí, porque eu tive que fazer essa pesquisa aqui, fiz essa lista aqui maravilhosa pra você, e você já vai gostar muito de quem é o nosso número 4. Então, já deixou seu like? Bora! Número 4. Esse número 4, sabe quantos anos ele joga na NBA? Há 4 anos. Sabe quantos títulos da NBA ele tem? 3. Caramba, quem é? Deixa aí, vou dar 3 segundos pra você pensar aí na sua casa, quem é esse cara que tem 4 anos de NBA e 3 títulos? Já sabe? Patrick McCall. 3 títulos de NBA, foi draftado pelo Milwaukee Bucks em 2016, logo depois teve uma troca, ele foi parar no Golden State Warriors, jogou no Golden State pela temporada 16 e 17, e jogou também pela temporada 17 e 18, onde ele ganhou 2 títulos. Foi dispensado no final da temporada 17 e 18, começou a temporada jogando pelo Cleveland Cavaliers, e ele foi dispensado no início de janeiro. Aí, ou seja, ele foi dispensado, acabou, acabou nada. Passou 4 dias, ele foi contratado, sabe por quem? Toronto Raptors. E sabe quem ganhou aquele ano? Toronto Raptors. Ou seja, o cara é iluminado. Os 3 primeiros anos dele de NBA, ele já carregou 3 anéis. E aí eu te pergunto, me fale um jogador, me fale aí, Stephen Curry tem 4 anos de NBA e 3 títulos? Lembrou de ele ter 4 anos de 3 títulos? O Macau tem, cara. 4 anos, 3 títulos, eu só queria um. Ele tem logo 3 em 4 anos. Chegamos ao nosso pódio. E pra eu falar do nosso pódio, você tem que se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, porque vamos ter vídeo toda semana, 2 vídeos pela semana. Então não seja um saco de vacilo e se inscreva aqui, beleza? Terceira posição, a medalhinha de bronze fica, sabe pra quem? Esse cara que muitos adoram, conhecido como Javal Magui. O pivôzão maravilhoso que muitos achavam que começou a jogar pelo Golden State Warriors, mas ninguém sabe que ele começou na NBA em 2008, lá no Wizards. Mas ele foi ter o seu nome ali na glória, onde colocaram finalmente o seu nome em evidência, em 2016 e 2017. Se você reparar aqui desse top 10, praticamente a grande maioria participou desse título de 2016 e 2017. São jogadores que tiveram a era aí do Golden State, que continuam atuando e conseguiram levar aí um ou dois títulos. Foi o que aconteceu com o Javal Magui. Ele ganhou o título em 2016 e 2017, jogou em 2017 e 2018, sendo muito importante. Se eu não me engano, ele jogou em 3 partidas das 4 na final, que foi 4x0 para o Golden State Warriors. Em 2018 ele foi trocado, foi para o Lakers. Jogou a temporada 2018 e 2019. E aí nós temos o primeiro cara que tem o seu título mais recente, que é ele, Javal Magui, com o seu terceiro título pelo Los Angeles Lakers. 3 títulos para o Magui. Medalhinha de prata. O medalhinha de prata é maravilhoso, porque esse vocês não esperam real. Esse é aquele cara que no jogo 5 dessa temporada 2019-2020, ele teve a chance de ser o dono do título, da bola final ser dele, dele acabar com o Miami Heat. Ele mesmo. Danny Green possui 3 títulos da NBA. Exato. Você está assustado e você fala, como esse cara que eu xinguei tanto naquela bola possui 3 títulos da NBA. Simples assim. Ele jogou de 2010 até 2017 pelo San Antonio Spurs, e ele teve o seu primeiro título pelo San Antonio em 2014. Aí, em 2018, ele foi parar lá no Toronto Raptors. Foi jogar a temporada 2018 e 2019. Levou o título para o Toronto Raptors, sendo peça importante para o time. Trouxe o primeiro Caneco para o time canadense, e logo depois ele saiu, ele e o Kawhi saíram e foram para a Los Angeles. A diferença é que o Kawhi foi para um time que não tem título, e o Danny Green foi para um time para levar mais um título. Sim, ele também foi peça fundamental, a gente não pode desmerecer o cara por um lance que ele perdeu no jogo 5, e ele concluiu o seu terceiro título, e ele é o nosso medalhinha de prato, o nosso top 2. Eu posso acabar aqui tranquilamente, porque eu não preciso nem dizer quem é o nosso top 1 maravilhoso, o cara mais lindo da NBA, o cara maravilhoso, que vocês sabem, sorridente, carismático, e joga pra caramba. O cara tem um físico, ele tem 35 anos, 37 anos, vai ter 40, vai ter 45 anos, e vai continuar jogando em alto nível. Este cara nada mais é do que LeBron James. O King, com 4 títulos, ele é o detentor de 4 títulos, é o cara que está na NBA, atuando, e possui mais títulos que os outros. Dispensa comentários, eu nem quero ficar aqui comentando sobre toda a sua trajetória, eu vou lembrar dos seus títulos. Ele começou em Cleveland Cavaliers, depois foi para o Miami Heat, montou ali o Big 3. Ele, Dwayne Wade, Chris Bosh, onde ele levou 2 títulos para o Miami, voltou para a Cleveland, porque a promessa dele era de dar um título para a sua cidade natal, e ele levou naquela virada mágica de 3x1 para o Golden State, ele virou para 4x3, e aí ele foi parar no Los Angeles Lakers, onde era uma cidade que ele queria também trazer um título, ele prometeu que ele iria trazer. Na sua primeira temporada no Los Angeles, se você não lembra, ele não conseguiu levar o time para os playoffs, ou seja, todo mundo achou que acabou a era King James, mas não, nunca duvide de LeBron James. Se tem uma frase que você mais escuta neste canal, é, nunca duvido do LeBron James, ele pode fazer qualquer coisa, e ele fez. No ano onde nós tivemos a triste notícia, do falecimento de Kobe Bryant, ele prometeu que ele iria trazer um título para Los Angeles, por conta do seu amigo, e ele trouxe o seu quarto anel, e mais um título para essa franquia, que tem título a rodo. Parabéns LeBron James, você é o nosso campeão, você é o cara que tem mais títulos atualmente, nenhuma surpresa, mas eu tenho certeza que você ficou surpreso, de ver Stephen Curry atrás de Danny Green, de Patrick McCall, você ficou muito surpreso com essa. E se você gostou, deixa seu like, comenta aí se tem algum outro jogador, que tem bastante título, que ninguém lembra, comenta aquele jogador, que levou 5 anéis, e ninguém sabe por que ele levou 5 anéis. Compartilha para geral. Muito obrigado, um beijo, até o próximo programa. Tchau!